Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de Dolphys E hoje vamos fazer uma coisa bem legal Que é fazer duo com a Roblad e o Isran juntos versus o Molobo O boss e o Molobo, portanto o calabouço que é level 100 Estamos com o Isran 109 e a Roblad 111 Então vamos tentar fazer duo com esses dois e tentar matar o Molobo num jeito bem legal Então vamos lá, sem mais demoras O primeiro jogar vai ser o Captain E aí está, o objetivo é começar um pouco mais longe Vamos colocar aqui a Roblad E vamos lá Vai ser um pouco chato É, eu vou começar aqui Podida Vamos colocar aqui Exatamente Um doblei aqui E vamos fugir Isso Ele invocou já Não pisou armadilha Agora pisou Vamos tentar agrupar aqui Será que ele pega o meu Isran? Pega Então vamos liberar Então vamos liberar Se eu tiver liberação né Não tem a liberação Aqui Liberar Ok Vamos manter distância Esperar o melhor das bombas Isto, cheirou ali um pouco da reta Ele me pega ali Ele me pega ali? Não Vamos fazer assim Vamos tentar matar esse aqui já E vir E vir Pra cá Não, vamos buscar aqui Não consegue pegar Vou colocar ali os dois Se possível Ainda bem Vamos tirar esse aqui Talvez usar o Kabum primeiro Aqui 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 assim Vamos relaxar Na bomba Beleza E vamos Pra cá Ok Vamos lá Vai atacar na bomba Vai atacar na bomba Matou a bomba Infelizmente Vamos ver Vamos ver como é que vai rolar Assim 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 Invisibilidade E vamos fugir Um pouco Para cá Para cá Um lobo tentando achar É, eu já fiquei sem bombas É, eu fiquei sem bombas É, eu fiquei sem bombas Então vamos colocar aqui Uma Vamos lá Vamos lá Roblar bot Para ganhar uma distância favorável aqui Para entreter ali um pouco os bichos E vamos lá E vamos lá Exalador Exalador Isso aqui é invocação Então vamos lá Para lá Para cá Para cá Estamos mantendo a distância Do molobo O dublê vai aguentando ali Vamos ver Enquanto isso Enquanto isso Vamos colocando ali Continuando A colocar ali as bombas Vamos 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 É isso, é isso Aqui Já 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 Vamos colocar ele ali Ele vai matar a bomba Amo lobo É Tomar cuidado aqui Com o Chuteboomer Já dá para colocar ali uma bomba Vamos fazer assim Inimar Aí se ele quiser vir Não ativou o grifo, ainda bem Vamos ver o que vai fazer Opa Aquele ali ativou Ativou tudo Ativou tudo E achou a Roblar Agora Agora está Na altura De colocar aqui Uma Desenvocação Se bem que ele vai matar a bomba Portanto não interessa Vamos matar esse aqui Quer dizer, matar não Vamos lá Invisibilidade Assim 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 Já foi ali matar as bombas Para já está bem complicado de ganhar essa aqui Aqui Uma remissãozinha Exatamente Vamos Fazer Eles virem aqui E vamos Para cá É Eles atacam bem Eles estão ativando aquilo tudo Pelo menos aqui ele já está quase morrendo Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ocupando ali das bombas Vamos lá Uma bomba Não pega aquele ali Não Não Estou invisível ainda Então Vamos fazer Aqui Já é o que dá para fazer Eles estão fugindo Olha isso Mas esse aqui é invocação Esse aqui é invocação Isso aqui é invocação Aqui Eles estão todos fugindo Olha isso Elas Eu vou ter que matar ali Federação Isso Tranquilo para já aqui Tranquilo para já aqui Enquanto isso Assim E assim É Agora eles já estão vindo Opa Morreu aquele ali Boa E agora o que que a gente faz Tentar explodir com essa aqui Ficar aqui Ficar aqui para já Ficar aqui para já É, vamos esperar eles virem mesmo Aqui assim Que venham eles Tentar matar aquele ali Tentar matar aquele ali De longe E... Não, ele ainda não consegue Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, mais uma invocação Vamos ver Vamos ver Vamos ver Para já estar ficando grande isso aqui É, vamos esperar mesmo É, agora falta matar esse aqui É, agora falta matar esse aqui Ok Já tem jeito de colocar ele ali Vamos esperar mais um pouco Um pequeno relaxar Vamos esperar Isso Mara que aquele ali não ative Isso Ainda não mato, cara Ainda não vou matar ele Tanto pra já ficar assim mesmo Ele vai ter que ativar essa aqui Uma mortal talvez Uma mortal talvez Isso Já tá quase Agora ela vai querer vir aqui Acho que tá na hora de colocar ele dentro dos guios É... Queria matar ele lá no combo, mas... É, vamos tentar né Assim Vamos puxar ele Aqui Aqui assim Explodeu aqui Vamos ver E essa da frente Isso Será que vai mano? Será que vai? Será que vai? Centração de Chakra Tumba Ai E vamos pra cá E vamos pra cá Tomara que não mate as bombas Opa Ui ui E essa jogadinha do Do... Do Molobo custou caro Do Molobo custou caro Menos 1 Menos 1 Agora falta colocar aquele ali Vamos na torta, vamos tentar fazer ele aproximar um pouco Isso Vamos lá Vamos lá Divertido isso aqui cara Hum... Como é que vou fazer? É... É... Sim... É... Sim... É... 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 Na verdade devia ter vindo pra cá Turma do Roblox Ah não... Ainda não É... É... Hum... Não... Precisava de mais um Não... Não... 4... 5... 4... 7... Não... Não... Não faz mal Vou tentar tirar aqui um pouco de dano Isso Isso A exilidade está quase Se eu conseguir colocar os dois Eu acho que não Será que dá? Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Não... Não vai dar pra colocar aquele ali Mas vai dar pra colocar esse aqui É... Vou talvez ver Não... Não... Eu queria fazer uma coisa... Mas não consegui fazer Tch 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 Não vai dar... Não vai dar pra fazer aquilo que eu queria Mas de boa Olha bem... Esse chega até... Cuidado aqui Pronto... Exatamente... E esse por pouco que não foi pra lá Por pouco mesmo Queria colocar a bomba aqui onde ele estava Mas não... Me deu... Mas de boa Estamos conseguindo passar Esse calabouço Agora é vez do capitão Espera... Não... Não... É só colocar ali... Liberação... Lá... Muito bem... Uco... Tch... Tch... Noó... 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 O... E nasci... Noó... Liberação Legal esse aqui Acho que eu devia ter usado esse aqui primeiro Ah, usei mal Opa, quase que eu morri a rolar Só para fazer bonitinho, eu quero fazer uma morte bonitinha E vai, vai que dá Vai, isso ai garoto Opa, não perdeu vida Não, concentração de chakra não vai dar em nada Agora sim vai dar Relaxar Pum E é isso ai galera, duo Fizemos aqui o duo Com Roblad Para vocês verem mais ou menos É, 16 turnos, 20 minutos Roblad 109 E... Não Isran 109 e Roblad 111 Espero que tenham gostado do vídeo Então nos encontraremos em outro calabouço Para fazer a mesma coisa, tá? Falou! Tchau 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 Tchau